Você que está aí desse lado do O.L, seja lá quem for, obrigadinho por visitarem o canal, já sabem dê um like, espero que esteja tudo bem com vocês todos, vamos para mais um vídeo do Sensible Soccer, creio que o Braga vai ser o último jogo desta época, vai ser Braga Morirense, aqui nas ofertas temos Locotivo Moscou, Nice e Feyenoord, um destes clubes, a gente vai treinar um destes clubes, agora vocês escolhem, ou o Braga e depois vou pôr aqui num sininho, ou aqui deste lado, ou deste, aqui em cima, acho que é, se é neste, se é neste, é num cantinho, vem lá um potinho com um e vocês carregam, e vou lá pôr as equipas, as equipas que estiverem aqui, se vier mais alguma, é as equipas que a gente tem que treinar, no Locotivo Moscou temos 2.700.000 para gastar, no Nice temos 2.300.000, e no Feyenoord temos 3.200.000, a equipa do, esta é a equipa do Locotivo Moscou, estão a ver, agora vamos mostrar a equipa aqui do Nice, a boa equipa também, e agora vamos buscar a equipa do Feyenoord, estão a ver, vocês escolhem, escolham a melhor, tem 5 dias para escolher a equipa, a equipa que tu me dá mais votos, é a equipa que eu vou treinar, e agora deixa de parar lá para a pia, e vamos a jogar, o último game, olha lesionado, está tudo alusinado, vai entrar o Silva, para o médio, o Horta está alusinado, olha Marega, Aça, alusinado, Santos, para aqui, isto é que está aqui no Massaro, está tudo alusinado, bem, vamos ver a classificação, a tática é 4-4-3, não, vejo, estou jogando ataque, deixa de ver, deixa de ver, é melhor assim, já, pinto atrás, assim, já, vamos lá, é melhor assim, agora vamos que vamos, mais um game aqui no canal dos games fixos, ah, queria pedir uma coisa a vocês, mas, ah, não me media mal aquilo que eu vou dizer, mas, o pessoal quer, que a gente retribui no vídeo, eu, eu retribui, eu não faço muitos vídeos que eu tenho pouco tempo, e perco algum tempo, não perco isto, não acho que seja perdido, há ajudado muitos dos meus parceiros a ver os vídeos, e peço a todos vocês que vejam os meus vídeos, não digo, não digo para o verem todo, eu sei que às vezes é saturante, mas vejam pelo menos, pelo menos 3 minutos do vídeo, todos virem pelo menos 3 minutos do vídeo, quando a gente se ajuda, a visualização para o vídeo, está nem um minuto, nem um minuto, nem um minuto chega, é claro, a ideia se eu tiver, depois é mesmo, é para o pessoal disque de, mas eu digo que às vezes, vale, obrigado a ver, se puderem ver, eu agradeço, só pelo menos, 3 minutos, 3 minutos cada um, já é uma bela ajuda, vamos lá vamos lá vamos que vamos está aí que é o golo está espetáculo já abriam está jogada clássica ai 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 sem acendo sai daqui que bola isso mesmo isso vai para frente Gente pá, vai ficar com essa merda Vocês não brinquem com isso, são campeões mas não brinca vá Vocês são campeões do mundo Sai daí de trás filha, faz chave Eu não te quero aí, eu não te quero aí, vá, fala daí, fala Tá bem, tá bem, desculpem lá mas já sabem como é que é Isto é sempre assim Ela tem que estar sempre aqui a Melgar A profissão dela é a Melgar Ela é uma fofinha Ela é uma fofinha, é mais bonita que o pai O pai também é feio Vamos, vamos, vamos Aí está, aí está Aí, eu aposto outra vez Foi, esqueci Ah pá, eu aposto Estás a bater para trás o quê? Eu fui a aposto Era bom, aaaah, penalti E já me lesionaram o gás Já me lesionaram, já está me lesionado Esqueci Deixa eu marcar um golo neste jogo A marcar 5 ou 6 é difícil Menos filha, menos, está bem? Vai, vai, vai Vai, vamos que vamos Não levem a mal aquilo que eu estava a dizer no vídeo Mas, pronto, estou só a ser sincero Aaaaaah Eu também Aaaaaah Já está, já aposto No último jogo do campeonato Aí está, lesionado Lesionado Agora vai mais um golo É um bocado essa merda Seus panascas do caralho Vai lá, vai lá, vai lá Está lesionado, pronto, já Sai, sai, sai A bola, vai, vai Para fora Para fora, senão eles nunca atiram Vamos Vai ter que ser daqui E, ok Vamos ver Vamos ver Vai entrar aqui em Santos O nosso herói Sai lesionado no último jogo do campeonato Só houvesse mais jogos Andava sem 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 pontas de lança Hahahaha Isso Está cabrito Ai ai Ah Isto agora vai ser Ah Isto agora vai ser Isso 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 Ah Não dá a minha tática Que esta tática não está Isso Esta assim é melhor Esta assim é melhor Acho eu Isso Lá para a frente Ah lá vai Isto não tem corrida Mas tem controla Não tem corrida Mas tem controla Oh Ganho da gola Lá vai isto Esté Estes O To tem corrida Isto 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 É uma coisa de M$&%&%. Vá de merda de susto... É um gol de meio campo! Fazeres uma revenga! Oferta do guarda-rede! Ah nao... Ah nao... has com ecoira... Sai um ponto de lança Da outra punta do lance a maior ainda! Campeões! Campeões! Campeões. Os Campeões. São os Campeões! 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 Campeões. Mogiúus ! O CMY comment? E ganhamos! 3 a boia! Viabistoka! Stop! E está! 3 a 0! E está! Porta Clube Braga! Muito bom! Muito bom! Vamos ver que o Benfica fica em segundo! Em terceiro! Fica ao Porto! Está tudo decidido! Está ali os últimos classificados! Mas também não há nada a fazer! Não há nada a fazer! Já está! Desce ali os chaves! Diferença! Aí está! Prontos! E chegamos ao fim! Deste campeonato! Já sabem! Tem aqui as ofertas! Vocês escolhem! Qual é o clube? Se é o Braga! O Locomotivo de Moscou! Nice of Fine Art! Vocês escolhem! Fica à vossa espera! Sabem! Likezinho! Tchau tchau! Subscrevam o canal! Partilhem se puderem! Até ao próximo vídeo! Fui! Tchau! Tchau! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.